Muito bom dia, que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo, né? Se é à noite, se é pela manhã, se é pela tarde, mas se você está assistindo nesse momento, é porque Deus tem um propósito na sua vida e vamos começar o dia com as coisas de Deus, começando bem o dia com Deus, tá bom? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e seja muito abençoado. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, porque Deus certamente vai tocar na sua vida, no seu coração. Veja bem, nós vamos falar hoje, o conteúdo desse vídeo é sobre você ter muito cuidado com as distrações, isso mesmo. Quantas às vezes nós se distrairmos com coisas que não vão acrescentar na nossa vida? Mas tudo isso é um plano de Satanás para que você não venha ter foco e objetivo nas coisas que vêm de Deus, nas coisas que vêm do alto. E no mundo que nós vivemos, nós se distraímos com muitas coisas. Às vezes você pega o celular, você nem terminou de responder uma mensagem de uma pessoa que você acabou de receber e você já está respondendo outra pessoa. E aí acontecem outras coisas que você se distrai e não consegue concluir nem às vezes uma tarefa por completo no seu dia. Há muitas pessoas que são disciplinadas na sua saúde, que acordam cedo, têm a sua dieta bem saudável. Ela separa um dia para poder fazer o cardápio dos alimentos, das refeições que ela vai precisar comer para que ela possa alcançar aquele objetivo que ela tanto necessita. E com as coisas de Deus, nós não podemos ser diferentes, nós temos que olhar para Ele. E olha a mensagem que Deus tocou no nosso coração, que fala aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versos 26. Olha só. Ele falou que era para você não ter medo e ter bom ânimo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, e gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidagens? Então você não pode ter medo daquilo que Deus colocou no seu coração. As pessoas vão querer que você pare, que você fique com medo do propósito que Deus colocou no seu coração. Quantas são as pessoas hoje em dia que estão desigrejadas, que estão longe do caminho de Deus, porque elas se distraíram com uma palavra negativa do seu líder, com uma palavra negativa daquela pessoa que estava acima dela. E ela terminou ficando ferida com aquelas palavras. Mas eu te falo algo, Jesus nunca vai te ferir, Jesus nunca vai te abandonar. São nesses momentos que o mundo vira as costas para você, que os amigos te abandonaram. É nesse momento que Jesus sempre vai estender a mão para a sua vida. Então, por que Pedro afundou? Por que Pedro submergiu sobre as águas? Porque ele se distraiu do que estava acontecendo em sua volta. E você não pode se distrair, você não pode desanimar, você tem que ter foco naquilo que o Senhor Jesus colocou sobre o seu coração. sobre o seu coração, sobre o seu coração. As distrações, elas estão personificadas por problemas, por pessoas, e você tem que ter a disciplina da sua mente. Você tem que disciplinar a sua mente. Veja bem, um guerreiro da elite, da marinha dos Estados Unidos, ele falou, se você, presta bastante atenção, se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Quando ele estava no exército, os seus superiores ensinavam a todos a poderem arrumar a sua cama. Porque são as pequenas tarefas que você faz no seu dia a dia que você vai tendo disciplina. São as pequenas coisas, nos mínimos detalhes que está a diferença. Então, você ao acordar, arrumar a sua cama, fazer uma oração, primeiro de tudo, entregar o teu dia nas mãos de Deus, entregar todos os teus problemas nas mãos dEle, você está tendo foco naquilo que você quer. E você não pode se distrair por nada e por ninguém. Aquilo que Deus colocou no seu coração. E por isso que nós estamos fazendo, realizando esses vídeos, essas mensagens, para que de alguma forma eu possa ser usado por Deus para que a bênção de Deus chegue até você. São inúmeras as pessoas que eu tenho recebido mensagens pedindo ajuda, orientações. Essa semana, por exemplo, eu atendi pessoas que estavam querendo tirar a sua própria vida, desanimados, tristes por situações que aconteceram em sua vida e não sabiam o que fazer. E através da luz da Bíblia, Deus nos deu a direção certa para nos orientarmos a essa pessoa e essa pessoa agora está feliz, retomou as rédeas da vida dela e está bem, trabalhando, alegre, com paz no seu coração. E assim vai acontecer também na sua vida também. Porque Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. E se Deus não está nos unindo, neste momento, para que você possa ouvir essas palavras, essa pregação, esse vídeo, é porque Deus vai tocar na sua vida poderosamente. Eu estou separando uma parte do meu tempo para orar por você, para te ajudar, para que você possa vencer todas essas barreiras que você pensa que é maior do que você. E não é, só não se destraia, olhe apenas para Jesus para que você não venha afundar como Pedro afundou. Não tenha fé pequena, como Jesus disse, porque duvidaste, homens de pequena fé. Não duvide daquilo que Deus irá fazer na sua vida. Pode ter certeza disso. Eu mesmo sem te conhecer, eu estou me protificando para ajudar você em oração, para que você possa contar um grande testemunho e ser feliz. Porque a tua felicidade, a minha felicidade, será glorificar a Deus através das nossas orações. Amém? Então nós vamos orar agora, neste momento. Você que está precisando de ajuda, coloca nos comentários o seu nome, o nome da sua família. Se você quer uma orientação, eu vou colocar o número do meu WhatsApp, que eu vou estar orientando você. Não fique triste se nós demorarmos a entrar em contato com você, porque são muitas as pessoas que eu tenho atendido, mas vai chegar a sua vez, tá bom? Então, feche seus olhos aonde você estiver e vamos falar com Deus neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento, Senhor, e se encontra sozinho, sozinha, porque os amigos o abandonaram, os familiares se distanciaram. Essa pessoa, meu Deus, que foi mandado embora do seu trabalho, do seu emprego, essa pessoa que recebeu uma má notícia, que a sua saúde está comprometida. Senhor, o Senhor tem o poder, tanto nos céus como na terra, para mudar qualquer tipo de situação. Então muda, meu Deus, essa situação que essa pessoa está vivendo e que ela venha ter uma direção de Ti, para que ela venha olhar somente para o Senhor e não venha se distrair as coisas em sua volta, mas que ela venha glorificar o Teu nome através do Seu testemunho. Eu determino e profetizo bênçãos, vitórias na sua vida, amado. Você que estava triste, desanimado, receba a verdadeira alegria que só Jesus pode te dar neste momento. Eu determino e profetizo vitórias para a glória do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Creia, meu irmão, que Deus está tocando na sua vida. Receba ânimo, aonde você estiver, para a glória do Senhor. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Já compartilhe este vídeo, para que pessoas venham a ser abençoadas. Gente, vamos ser uma fonte, uma fonte de vida, uma fonte de força, uma fonte de ânimo para as pessoas que estão desanimadas, que estão tristes, que estão desamparadas. Porque através da nossa vida, essas pessoas serão abençoadas e tocadas para a glória do Senhor. Tá bom? Já compartilhe este vídeo para o maior número de pessoas. E tenha certeza que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, um beijo no seu coração. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. E até a próxima aula, conosco, até o próximo vídeo. Estaremos aqui juntos, porque juntos somos mais fortes. Tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém.